E aí galera mais linda de todos os canais do YouTube, beleza? Cara, olha só, o que que vai ter de novo aqui? Já tem uma pré-venda do passe de Elite, eu vou comprar, beleza? Porque é do mês que vem, é de maio, então vou tirar até um print aqui pra vocês Tem 4 dias pra vocês comprarem a pré-venda Eita, deixa eu tirar isso aqui Cara, olha só o que que vai ter Nossa, o passe de exercício já guai, então você vai ganhar seu skin top Você vai desbloquear o acesso a todas as recompensas de Elite Mais de 10 mil diamantes em prêmios Cara, mais de 10 mil diamantes em prêmios Desbloqueia os desafios de Elite para ganhar mais emblemas Limite do ouro de ar aumentado em 100 Seu nick irá aparecer em vermelho ao abater um inimigo Que coisa linda Ganhe 50 emblemas pra recompensar Para desbloquear as recompensas imediatamente Adquira toneladas de recompensas Inclusive as do passe de Elite Cara, tá só 1.200 dima 1.200 dima dá quanto de dinheiro? Ó, com 44,99 você consegue comprar Eu não sei quanto é que tem esses de promoção, de bônus Mas sempre tem algum tipo de bônus pra vocês Pra mim, pra vocês Enfim, tanto faz Somos todos um só, galera Então vamos ver aqui as novidades Olha só, caro, é não? Não fazer meu pré-registro? Claro que eu vou fazer meu pré-registro Oxi Então você já sabe Vai aparecer o evento Você vai fazer o pré-registro Pra conseguir comprar Por... Ah... Obtenha, tá? Tá difícil hoje, galera Mas tá difícil Obtenha 3 emblemas de Pantera em 1 de Maio Ih, galera Uh Você pode fazer até o dia... Do dia 26, no caso hoje Até o dia 30 Da hora, topster Gostei disso aqui Entrei 15 dias Ganhei 15 mochilas Achei meio top Ai, que legal Ai, que raivas Será que a gente tem alguma coisa pra fazer? Vamos ver Ai Isso dói meu coração tanto Oi Eu não tenho essa skin Tem uma... Ai, olha que legal Ganhei uma recompensa Gostei É, né? Isso aí Vamos ver aqui Uau Que isso? Socorro Ah, não vai ver nada não Pronto Ninguém vai ver nada Clica aí e vocês vêm Ah Evento especial de login Cara, não Vocês tem que... Não Não Vocês tem que entrar no seu Free Fire E fazer todas essas paradas Tudo que eu tô falando aqui pra vocês Pra você ganhar e ficar top no jogo, entendeu? Vocês vão ficar top no jogo Vou até tirar um print disso aqui Porque eu gostei Saiu um print meio errado A gente tira de novo Ixi Pode me ajudar não, louca Galera, olha só Especial de login Hum, gente Vocês viram que vocês vão ganhar dois tickets de Dima E dois tickets de... De Dima Cara, tá top Isso aqui são só dicas incríveis pra você conseguir ficar gemado aí Com uns skins top Sem gastar muito dinheiro Entendeu? Vamos reivindicar isso aqui Vamos Oh my god Ninguém é um tênis branco Gostei, hein Mas vocês viram, né, galera Como é que vocês tem que fazer Vocês vão ter que... Aqui vocês estão pronto pra tudo Vai ter o... O... Nossa, galera Não O passe de Elite Vai ser top do Jaguar No mês que vem Vocês já estão cientes, né? Ó a pré-venda aqui, ó Não, me 200 Dima, né, cara Fala sério Fala sério Tanto de coisa que você ganha Ainda vai ganhar essa coisa aqui Nossa, top Top pra você Top pra mim Top pra todo mundo E vocês viram que é amanhã, gente Amanhã Dia 27 Vocês vão ganhar dois tickets de Dima E dois tickets de Ouro Não se esquece de fazer o login amanhã, galera Pra ganhar Então não se esquece de dar like nesse vídeo Se inscrever no canal E fazer parte da girlzada Beleza? Essas palavras são engraçadas É... Fazer parte do clube da girlplay Porque vocês são top Todos nós somos tops Então beleza Falou Se inscreve aqui em cima Aqui do lado é uma playlist Aqui do lado é um vídeo top Então beleza Falou e... Tchau 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 Obrigado.